Eu recebo muitas perguntas nas redes sociais e eu recebi aqui uma que eu acho que interessa muita gente, é... Tiago, você aluga as suas ações? A resposta é sim. Por que eu alugo as ações? É uma renda extra a mais. É muito dinheiro? Não. O aluguel médio de ações brasileiras é na casa de 1% ao ano e você não consegue ficar alugado 100% do tempo. Você consegue ficar alugado talvez ali metade do tempo se a sua corretora alugar bem as ações. Então é 0,5% a mais de retorno por ano, você vai ter que pagar imposto em cima disso, você vai ganhar aí uns 0,3%, 0,4% ao ano a mais de renda. É muito dinheiro? Não, mas é um trocado, é um almoço, às vezes se você tiver bastante dinheiro, uma viagem. Então é um dinheiro a mais que não vem com nenhum custo a mais. O que você perde? Você perde direito de negociar subscrição, que são poucas empresas que fazem subscrição, ainda mais hoje em dia com o preço das ações baratas. Você perde direitos de votar numa assembleia, mas eu acho que a maior parte dos investidores nunca vão em assembleia. Não que não seja importante, mas a maior parte dos investidores são muito pequenos para formar um bloco, para eleger um conselho ou para pautar alguma coisa numa assembleia. Então o que você perde geralmente não tem muito valor para a maior parte dos investidores e você ganha um troco a mais, então eu alugo sim. Eu já vi um argumento que eu não concordo muito, que é o seguinte, Thiago, na hora que eu alugo para alguém, esse alguém vai ficar vendido na minha empresa e vai criar uma pressão vendedora para aquela empresa, a cotação vai cair. Bom, depois o cara vai ter que recomprar, então uma força anula a outra. E na minha opinião, se ele não alugar de você, ele vai alugar de um terceiro, entendeu? Tipo, não tem muito como fugir. A maior parte dos investidores, eles são muito pequenos perto do todo. É muito fácil encontrar ações para alugar caso quem queira ficar vendido busque ações. Então não é um empecilho para ninguém encontrar alguém que queira alugar. Se você não alugar, alguém vai alugar para esse terceiro. E por último, o que é para cair? Vai cair. Se a empresa que você é acionista, ela de fato não tem fundamentos sólidos, ela vai cair ao longo do tempo, ela vai perder valor de mercado, ela vai perder cotação. E o contrário também é verdade. Se a empresa tem fundamentos sólidos, a empresa gera caixa, a empresa cresce, a empresa não é tão arriscada assim, a empresa prospera, ela vai subir ao longo do tempo, ainda que tenha uma pressão de curto prazo vendedora. Então eu não acredito muito nessa história. Para mim, é uma renda a mais que eu gosto. Quem não gosta de dividendos, essas pessoas gostam de dividendos, também deveriam gostar de aluguel. E tem algumas ações que pagam bastante. Outro dia eu estava vendo ali, multiplano estava pagando mais de 20%. Então, às vezes você encontra ou tem na sua carteira algumas ações que estão pagando um aluguel bastante elevado. Então, sim, eu alugo. Eu não entendo por que tem pessoas que falam tão mal do aluguel. Então é isso, eu alugo porque é uma renda a mais. É muito a mais? Não. Os custos ou os riscos são minúsculos. E é isso. Eu gosto de aluguel de ações, já ganhei bastante dinheiro no passado, hoje menos, as taxas estão menores. Mas é uma renda a mais, todo dinheiro a mais é bem-vindo. É isso aí.